Sejam bem-vindos ao canal diário dos famosos ontem dia 22 de novembro a Bruna Gomes e o Bernardo Souza mostraram vários momentos os dois juntos através da rede social o Bernardo ajudou a Bruna montar um móvel para colocar as maquiagens dela e depois os dois foram jantar juntinhos e até dividiram o mesmo prato confiram tudo a seguir e olha hoje fomos lá comprar um negócio para colocar as minhas maquiagens o negócio vai ter que ficar assim por enquanto ele tá assim e olha tem tudo para dar certo também vou falar que não é isso aqui tá feito os pregos os negócios realmente é uma parte que tem que fazer fazendo mesmo sempre sem instrução de que as coisas foi ah então se eu soubesse assim que é tão talentoso tinha pedido para um de madeira e fazer um design especial olha mas eu também só tô aqui olhando porque eu sou ruim com as forças até vou botar uns pregos não é e vou mostrar o resultado final depois para vocês ó vou mostrar para vocês deu tudo certo sim e ó o mais bonito disso é que eu acho que eu acho que ele custou 9 euros ó meu Deus aí como é que eu organizei aqui e skin care os negócios para repuxar a pele tudo para ficar bom com as forças o perfume perfume aqui maquiagem só trago aqui para português agora as coisas que eu uso mesmo dia a dia e aqui as bijucas é só a salada da gata eu tô dividindo a salada com o bernardo claro eu divido tudo eu roubo a minha roupa essa roupa é dele dois ovos tem quatro ovos no caso se tem quatro ovos dois mais dois três para mim um para e aí gostou do vídeo então deixa seu like comenta e se inscreva no canal